Você ganha a estrelinha Morri Pronto, ganhou mais uma estrelinha Próxima palavra Porxunta Acerta essa Acerta essa O que é um porxunta Porxunta É, porxunta Porxunta Boa noite, Olga Seja bem-vinda, minha querida Porxunta Cara, não sei Nem consigo deduzir Ah, então chunta Entendeu? Porxunta, chunta Entendeu? Chunta aí Você falou que é boa de chute Porxunta Pô, cara Mas tem coisas que não Não, mas a regra do jogo Você arrisca alguma coisa É um bicho É um ser humano É uma classe É um lugar É o que que é Porxunta É um anjo É um arcanjo É o que que ele é Porxunta É um bicho É um nome de um sentimento Eu estou porxuntada com você Sei lá Tem que chutar alguma coisa Não, vamos lá Tem que chutar alguma coisa Entendeu? Porxunta Eu vou chutar Como se Classe de alguma coisa Classe de que? Animal? De ser humano? Não, classe de Porque a gondonteira É a classe de ser humano Tá, a classe de ser humano Uma classe de ser humano É Será? Eu não sei Mas uma classe de ser humano O que? Mas ser humano é ser humano Não, não Um ser Não, classe Classe de um ser celestial Então, tá bom? Uma classe de ser celestial? Isso Acredito Gente Acredito que não Mas Vamos lá Sabe algo sobre os reptilianos? Se puder responder Gratidão Olha, minha irmã Eu, no livro de hoje Eu não falo nada sobre reptilianos Nossos amiguinhos Que possam existir Ou não Lá na Na constelação de Órion Agora Eu, sinceramente Creio que Possa existir reptilianos Porque Existem Inúmeras classes De seres viventes No nosso universo E no outro universo também Mas se eles estão aqui Nesse momento Você sabe Você conhece o reptilianos? Cara, eu ia te perguntar Isso agora Significa o que? Réptis? Réptis? É, são tipo Esses É um humano réptil Mas o que? É que se rastejam? Não Que eles andam É como se fosse Dinossauro que fala Entendeu? Vamos supor O único dinossauro Que fala pra mim É a família de dinossauros Então, é mais ou menos isso Mas vamos supor Ah, mentira É, o reptilianos Seria como se fosse Dinossauros evoluir Vamos supor Que os seres humanos Não evoluíssem Peraí, existiu Dinossauro que fala? Não Não existiu Estou falando que Os reptilianos Que a dona Olga Está perguntando São seres de outro planeta Que possam estar aqui Entre nós Influenciando A nossa civilização Mas estaria carne Carne e osso Carne e osso Disfarçado Alguma coisa assim Entendeu? Eles dão Ao entender isso aí Então o reptiliano O formato deles Seria como se fosse A família de dinossauros Só que não no formato de dinossauros Mas um formato mais de reptiliano Imagina um calango em pé andando Bem da nossa altura Eu deitaria no chão e começava a chorar Com certeza Porque nem correr eu iria conseguir Mas vamos lá pro Porchunta Tá O que você falou que é o que? Eu falei que é o classe de ser celestial Uma classe de ser celestial Você errou Você sabe? Claro que eu sei Nossa O Porchunta Ele está no meu time de futebol Durante a cor Ele era o goleiro Eu vou começar O que? Está no pé Ele era o goleiro do meu time Ele era o goleiro do meu time Está no pés? E ele é Sabe o que ele era? Está no pés Sabe o que ele era? Ele é um dos 24 anciões também É mesmo? É, também Ó, líder e mentor da raça alaranjada Que também se extinguiu, né? Que ministrou de suas matrizes em Armageddon Que é Armageddon Aproximadamente 300 mil anos atrás Porchunta serve hoje no conselho consultivo de Durante Como um dos 24 conselheiros Então se eu falasse que seria classe de seres humanos Eu iria acertar? Não, não é uma classe É um nome Ele é um nome É um nome de um dos 24 anciões Ah, tem isso agora também Eu tenho que acertar É classe ou classe de nome? É, tem nome que parece com classe Tem classe que parece com nome Você tem que acertar Vamos para a próxima palavra Então, né? O que é Salvington? Está de brincadeira com a minha cara, né? O que é Salvington? O que é Salvington? O que é Salvington? Lemos ontem sobre Salvington? Leu? Você lembra? O que é Salvington? Eu não tenho amnésio não, viu? Diz aí, filha O que é Salvington? Marlon Preciso falar contigo Tá? Lê o que ele escreveu ali Ele falou com você lá Falou com ele? Vamos botar o óleo Gente! Peraí! Eu coloquei nesse formato agora, Marlon E tal, a letra está pequenininha Eu consigo ler, ó Eu estou lesado hoje Peguei um resfriado ontem Ah, meu Deus do céu Vamos lá E eu estou lesado hoje Ele vai escutar a gente Peguei um resfriado ontem Ele vai ficar lá Só no balão me andando Estou aqui ajudando de alguma forma Ah, tá Mas você pode Você pode ajudar também, Marlon De outra forma Me mandando essas respostas Porque estão muito difíceis para mim Sacolé, né? Já pegou o óculos Para poder ficar vendo respostas Mas vamos lá Fala aí O que é Salvington? Não, meu bem Não, é porque, pô Até ela me cansa Aí já viu Claro, imagina Pois é Salvington Salvington Se eu não me engano Eu estou indecisa Ué, você falou que sabia? Eu sei Estudamos ontem, ó Eu sei Mas eu estou Estou até de madrugada Conversando sobre Salvington Tá, mas eu estou indecisa Eu não sei se é um planeta Tá? Ou eu não sei se é um sistema Eu não sei como é que você fala Solar, estelar, o quê? Tá, mas qual é a relação dele? Salvington Ele é tão importante Sim, sim Eu vou chutar Salvington Não pode Marlon, não pode É proibido E você só pode ir assistir Porque não pode chutar para ela Porque senão aí ela não perde a graça Gente, mas isso aqui é praticamente quase impossível para mim, gente É um esnome meio longo Já acertou quanto até agora, já? Acertei nada Foi tudo na trave, meu filho Foi tudo na trave Se eu acertei um, foi aquele vento, sabe? Aquele vento Olha o outro dedurando já Olha, já dedurando já Ela não consegue ainda não Vai, liga lá, vai Não, sem óculos Não vale botar óculos É isso, meu bem Mas a minha vista, como é que fica? Vai lá, lê aí Lê, ele deu a resposta lá Fala lá Meu Deus do céu Meu Deus Ceguinha, ceguinha Vai ler Salve, então É a sede oficial do nosso filho soberano Nossa, vai ganhar um derrubo Valeu Marlon, eu tava te esperando, cara Desde o início Que eu sei que tu é fechamento Lobinda é durando é mole Tu é fechamento, cara Vamos lá, então Agora, acerta É a sede, então é o quê? É a sede, é o universo É a sede planeta É a sede constelação É a sede o quê? E aí? Marlon, é a sede o quê mesmo? Não, vai você Vai, chuta aí Não sabe não, né? É a sede o quê? É tipo, isso ontem, né? É a sede o quê? Olha lá O William Ferdinand Que a gente deu durar É a sede o quê? Não dá pra falar não? Ele tá doido pra ler durar também, ó Tá vendo? Sede, sede Então vamos ler Vamos ver o que é salve, então Ah, gente, rapidinho Vocês O Leandro recebeu uma Uma mensagem, né? Falando bem assim Olha aquele cara Falando bem assim Ô, tira essa mulher daí, cara Falando bem assim, ó Você vai ler? Morri Ele falou bem assim Tira essa criatura daí do seu lado Porque ela não sabe nada Ela não tá somando É? Ela não tá somando nada Gente, deixa eu falar pra vocês Como o Leandro falou Eu não sou leitora do livro de Urante Eu estou começando agora Mas assim pela vida de Jesus Então realmente eu não sei Ainda mais quando se trata de livro de Urante Não sei nada Tô aprendendo Então, olha Vocês podem pensar igual aquele cara lá Mas não sei mesmo, gente Eu tô aqui pra aprender Porque realmente eu não sei nada Então isso pra mim é engraçado Porque eu gosto dessas coisas Eu gosto de pagar mico Eu gosto de zoar E eu gosto de aprender Tá bom? Então antes que vocês falem Caramba, mas a esposa do Leandro não sabe nada Não, não sei Tá? Eu tô aqui pra aprender Acredito que é igual a muitos aí Sabe, sim Não antes Acho que vocês Agora Essa pessoa chegou lá Evangelico, né? Nossos irmãos evangélicos Pela misericórdia do pai Eu acho que eles esqueceram de ir pra graça E continuaram lá na época de Jeová De Moisés lá No deus tribal do povo lá O cara chegou lá E essa criatura que não sabe nada Vai ser, meu querido Saber nem eu sei Se eu soubesse Se ela soubesse tudo A gente não estaria mais aqui, ó Partia pro abraço já Quem sabia tudo Já foi embora que é Enoque Enoque sabia tudo O cara era o cara Foi o que com ele, filha? O que aconteceu com o cara? Foi Enoque Enoque O caso de Elias Foi trasladado também? Enoque também Enoque também Enoque também foi o cara Eles sabiam tudo Agora, nós não sabemos Por isso que eu trago ela aqui Pra poder Ela me ajudar E ajudar vocês também E eu também aprender um pouquinho mais Entendeu? Te ajudar a pagar mico É isso? Não, me ajudar com dúvidas Ah, quando eu? Às vezes Dúvidas E eu, por isso? Você vai olhar, sabe? Marlon, olha lá Marlon e Naná É a melhor pessoa pra te ajudar com dúvida, querido Os irmãos Durantianos têm que aprender muito a respeito e trabalhar em equipe Vamos sempre aprender com diferentes tipos intelectuais de personalidade Nessa ascensão universal, amigos O pessoal que chega no Lu sempre chegam geralmente com essa correlação ocultista Repitaliano, Anonate, Anonates, etc Mas o livro Durantia quebra várias paradigmas fetiche Exatamente como ele falou aí, o nosso amigo Eu sou a pessoa assim, mais povão Aí vem o Marlon e bota tudo de forma técnica, direitinho, bonitinho Entendeu? Ele bota ali, o espingo não existe Mas aí, vamos ver Salvington Vamos lá pra ver o que é Salvington aqui A esfera-sede do universo local de Nébado Pô, mas eu falei que era um planeta Ah, mas aí eu fui induzindo, né? Bruno Araújo Boa noite, meu querido Seja bem-vindo mais uma vez E obrigado pela sua presença, tá? Tamo junto aí, meu querido Mas eu quis dar aquela incrementada Pra poder você, sabe, se confundir, né? Tá, mas eu falei, eu falei desde o início Antes de Marlon dar a dica, né? Ops, dica não? Que isso? De forma alguma Não, ele só deu só a dica de tudo, né? Longe dele Mas eu tinha dito que era um planeta, tá? Tia, é a sede, não é um planeta Foi o primeiro planeta que Jesus criou Tá, mas é um planeta Não deixa de ser Tudo bem, é a sede Nem que seja filial Mas foi É, William Ferro Mulher, você está aí pra todos nós crescermos em família Entendeu, mulher? Ela tá Não deixa de ser